E por que você fez isso? Porque eu estava fazendo o que eu estava contado de fazer. E quem você disse de fazer isso? Kevin. E por que você continuou fazendo isso? Porque eu... Eu sabia que eu já estava indo para o coelho. Depois que eu enviar um vídeo novo, o YouTube vai lá e te notifica. Caso ele não envie essa notificação, me siga em minhas redes sociais, que são essas aqui que aparecem na tela. Porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá. E você pode vir aqui sempre em consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser contribuir com o canal, as informações vão estar aí na descrição e no comentário fixado. Então, dado esses recados, vamos para o caso. Sabrina Zanetti nasceu no dia 27 de outubro de 1994 em Cleveland, que fica no estado do Ohio, nos Estados Unidos. Filha de Susan Edwards e Mark Zanetti. Os pais dela lutavam contra o vício em álcool e drogas, e foram presos várias vezes por muitos crimes. No ano de 2012, o Mark Zanetti acabou tendo uma overdose. Quando a Sabrina tinha 4 anos de idade, ela foi diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade. Além de sofrer também de bipolaridade e ansiedade. Após muitos conflitos com os pais, a Sabrina foi morar junto com a avó paterna. Porém, a estadia dela lá não durou muito tempo, pois ela se metia em muita confusão. Ela era muito rebelde e chegou até mesmo a roubar da própria avó. E a saúde da avó dela não era uma saúde muito boa. Por ela ser uma senhora de idade, ela tinha uma saúde frágil. Durante a adolescência, a Sabrina também entrou em várias brigas e discussões com os alunos da Wycliffe High School. Foi aí que a avó dela percebeu que não tinha mais condições de criá-la. Ela não aguentava mais. Aos 14 anos de idade, a Sabrina foi enviada para uma casa coletiva de adoção. Essa casa era administrada pela Divisão de Serviços para Crianças, em Lake Country, que fica no Ohio. Ela passou algum tempo nessa casa, até que em 2011, quando a Sabrina tinha 16 anos de idade, ela finalmente foi adotada por uma família. Ela foi adotada pelo casal Kevin e Lisa Noffel e se mudou para Willoughby Hills, que fica no Ohio. A Lisa era assistente social do Departamento de Serviços à Família e Crianças do Condado de Cuyahoga. E o Kevin era motorista de caminhão. Juntos, o casal tinham duas filhas, Megan, que era fruto do primeiro casamento de Lisa, e a Hayley, que era filha dos dois, no caso da Lisa e do Kevin. A Hayley nasceu no ano de 2009. Inicialmente, a Sabrina parecia estar se dando muito bem com a sua nova família. Ela se dava bem com os novos pais e as irmãs. E esse bom convívio acabou refletindo em sua vida acadêmica, pois na escola, ela passou a ser uma aluna exemplar e tirar boas notas. Mas depois de um tempo, ela voltou a ter um péssimo comportamento em casa. Ela brigava principalmente com a Lisa, que era sua mãe adotiva, porque segundo o que ela dizia, a Lisa dava muito mais atenção para as outras filhas do que para ela. A Lisa tentava de todas as formas ser uma pessoa presente e amorosa, mas a Sabrina não acreditava nisso e ela não mudava o comportamento de jeito nenhum. Foi mais ou menos nesse período de brigas onde a Sabrina se aproximou do Kevin e eles ficaram estranhamente próximos. Isso aconteceu ali por volta do ano de 2012, entre o verão e o outono. Foi mais ou menos nesse período onde a Sabrina começou a se sentir muito atraída pelo Kevin. E ali, em um dia, ela utilizou o pretexto de fazer uma massagem nas coxas do Kevin para que os dois iniciassem uma relação sexual. Naquele mesmo verão, o Kevin e a Lisa vinham brigando muito. E segundo os amigos do Kevin, ele já tinha dito que provavelmente os dois iriam se divorciar. Em outubro de 2012, a Sabrina perguntou a uma colega de classe chamada Atom Pavlik se ela conseguiria contratar uma pessoa para tirar a vida de sua mãe adotiva. Mais tarde, a Pavlik disse que nunca atendeu o pedido. Primeiro que as duas não eram próximas e segundo que aquilo era muito estranho. Quando a Sabrina completou 18 anos de idade, ela já poderia ir embora da casa dos Nofel, mas ela resolveu continuar na casa. Muito provavelmente porque ela estava afim do Kevin, mas ela deu a desculpa dizendo que queria terminar o ensino médio. A essa altura, obviamente que a Lisa já desconfiava que existia alguma coisa a mais entre o Kevin e a Sabrina. Porque os dois tinham se aproximado do nada e eles estavam muito próximos. No dia 15 de novembro de 2012, quando o Kevin estava levando a Sabrina para a escola, ele parou o carro no meio do trajeto e começou a chorar. Enquanto ele chorava, ele disse que tinha tido uma briga muito feia com a Lisa e ele estava pensando em tirar a própria vida caso a Lisa não viesse a falecer. Ou alguém fizesse isso, né? Tirasse a vida da Lisa. A Sabrina, que estava completamente apaixonada pelo Kevin, disse que faria isso por ele. Ela tiraria a Lisa do caminho deles, tirando a vida de sua mãe adotiva. E de fato, no dia posterior a essa conversa, no dia 16 de novembro, a Megan, que tinha 13 anos na época e era uma das irmãs adotivas da Sabrina, ela ligou para a emergência dizendo que sua irmã estava exibindo sua mãe. A Sabrina tinha exibido a Lisa 178 vezes. Quando as autoridades chegaram no local, ela ainda estava com a faca ensanguentada na mão. No quarto, as autoridades encontraram o cadáver da Lisa e dentro do guarda-roupa estava a pequena Hayley, que na época tinha 3 anos de idade. Então, muito provavelmente, ela presenciou tudo aquilo que aconteceu com a mãe dela. A Sabrina foi presa, mas não respondeu nenhuma pergunta nem das autoridades e nem da imprensa. Depois de um tempo, quando ela finalmente falou, ela disse que naquele momento ela estava fora de si. Ela não estava presente mentalmente no local. No momento em que o crime aconteceu contra a Lisa, o Kevin estava a caminho do Michigan e ele foi notificado do que teria acontecido. Segundo as autoridades, o Kevin estava muito tranquilo e ele estava mais preocupado em saber como tinha sido feito e não o que tinha acontecido com a esposa. Enquanto a Sabrina estava na prisão, o Kevin recolheu o dinheiro do seguro de vida da esposa e comprou casas, carros e ainda teve aulas de voo. Obviamente que ao saber disso, a Sabrina começou a se sentir abandonada pelo Kevin, então ela resolveu dizer tudo o que ela sabia. Foi aí que Sabrina relatou toda a história e acusou o Kevin de ter participação na morte da Lisa. A Sabrina disse que tudo começou um ano antes do crime. Ela tinha interesse em ser massagista e o Kevin disse para que ela praticasse com ele. Como o Kevin trabalhava de motorista de caminhão, ele tinha muitas dores nas pernas e ele utilizou disso para pedir que a Sabrina praticasse nele as massagens. Então em um dia, enquanto ela fazia uma massagem na coxa dele, eles acabaram tendo uma relação sexual. Eles continuaram mantendo essas relações constantemente e o Kevin dizia sempre que não estava feliz com a Lisa e ele queria se livrar dela. A Sabrina questionou o Kevin do motivo dele não pedir o divórcio e ele disse que se fizesse isso, a Lisa ficaria com a guarda das filhas e também ele não receberia o dinheiro do seguro de vida. E era muito mais lucrativo se livrar dela. O valor desse seguro de vida que a Lisa tinha feito era algo em torno de 800 mil dólares. Com essa declaração da Sabrina, o Kevin foi preso e seu julgamento começou em maio de 2014. Depois de deliberar, durante 9 horas e meia, o júri considerou o Kevin culpado de 11 acusações. 6 acusações de agressão sexual, 3 acusações de cumplicidade para cometer homicídio qualificado e 2 acusações de conspiração para cometer homicídio qualificado. Com isso, o Kevin foi condenado à prisão perpétua e vai ter direito a pedir liberdade condicional após cumprir 30 anos da sentença. A Sabrina se declarou culpada de homicídio qualificado e ela foi sentenciada também à prisão perpétua. Ela vai poder pedir a liberdade condicional no ano de 2042, quando ela vai ter 47 anos de idade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como anar o caso e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus